O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Nossa, velho O Biomaster Salve, Lhotseburg Ó, galera É a chance de vocês, tá? Vocês que tá começando Eu vejo muita gente aqui no meu YouTube Falando que tá começando no YouTube Mano Chama no Instagram da Limbo, pô Chama no Instagram da Limbo Vê com eles lá, pô Vê com a galera lá Dá uma proposta aí, pô Pra eles Pra ver se eles aceitam tudo, pô Que nós estamos procurando streams novos Nossa, velho Só depende de vocês querem, pô Nossa, você tá passando mal daqui no Facebook Pois é, droppa Tem 10 pessoas na live, bora deixar o like Né não? Não, nesse, velho A ideia é muito boa, pô Tipo, quando os caras me apresentam o projeto Eu não pensei duas vezes, pô Eu apoiei, tipo, apoiei muito Porque, tipo, eu sei que os caras tem cabeça e tal Eu sei que quem é os caras Já sou parceiro deles e tal E é uma, tipo, uma ideia muito top Tipo, a galera que tá vindo aí Não faz live, né? Só no YouTube Faz live de outros jogos também Faz live no TikTok Em todo canto, pô Tipo, a proposta não é só GTA Não é só Free Fire, não É GTA, é Free Fire, é Minecraft É que for O jogo que for Entendeu? A galera que tá começando agora, pô Vai juntar geral e tudo E vai montar esse projetinho, pô Nós se inspirando nos grandes Pra um dia ser grande também, né? Então, bora que bora Dá-lhe que dá, hein? Só bora Mano, ah, já tô vendo aqui Que pera ainda Tô enxergando nada Boa Mano, eu vou lá pro HP, velho Eu vou começar no HP Porque, tipo, aqui não tem nada pra fazer na cidade Agora no momento, não Tô sem organização Ratox, qual é a meta de hoje? Mano, a meta de hoje Fala aí, ADM Quantos likes e quantos inscritos nós tá? Pra eu lançar a meta Passa a visão aí Salve, Johnny Johnny é o Santos, né? Tô querendo fazer livezinho no TikTok de FF Mano, tipo, a minha Eu tenho vontade, Rony De fazer live no TikTok Mas é porque lá tem que bater Acho que é 500 inscritos, parece E eu não tenho paciência de postar vídeo lá, não, velho Meu foco é no YouTube Mas eu vou com... Eu vou começar, velho A fazer vídeo lá Pra eu pegar os inscritos e itens Tipo, eu já tive vontade de fazer Mas... Ah, Johnny Essa foto aí não nega não, Johnny Pensei em... Pensei que eu ia buscar ele hoje, velho Ah, é foda, lá Ó, tamo com 660 inscritos, tropa Chama geral Chama a família Pega o celular da mãe Do pai, do vô Do padrinho Da madrinha Do tio Dos prêmios Da mulher Se não tiver mulher Pega do mulher Do mulher De quem for E bora se inscrever no canal do Ratogs aí Que a meta de hoje é... 675 inscritos, tropa Será que a gente consegue até o final da live? Bora que bora Da arquidada Ratogs, já vou te mandar por HP, beleza? Não, não, não Faz isso não, pô Ou esse hack aí, velho Você ainda tá com um hack, gente? Salve Vitinho, meu parceiro Mano, tem 9 pessoas na live Galerinha do GTA Você já quer que eu faça um sorteiozinho pra vocês? Ó, tem 9 pessoas na live? Deixa eu lançar o desafio Eu não sei se todo mundo viu, mas Eu lancei o desafio lá no... Se voltar a live Vocês vão ver que eu tava lá no meu Instagram Transmitindo o meu anúncio lá na Limbo E... Quem comentar lá na foto Minha lá do anúncio Quem comentar na foto E compartilhar a foto nos stories E me marcar Eu vou tá dando 100k aqui dentro do jogo 100k facinho pra galera que joga o GTAzinho brabo Vou tá dropando 100k pra vocês aqui, tropa Dá de boa, de boa demais Pra vocês ganhar um dinheirinho aí 100k pra quem me marcar lá nos stories Com minha foto E... Comentar lá na foto, tropa Só bora Só defendi vocês Ganhar os 100kz em faça aí Eu não tô com fome Eu tô perdendo vida Tô não Esse Pix Notifica na live Nossa, mano Nossa, favor Como tá soltando fogos? Por quê, velho? Não, Bibi Notifica não Eu ainda não fiz esse mecanismo de notificar, não Eu queria fazer isso aí, Bibi Eu depois vou falar com a galerinha da Limbo Que, tipo, agora Tudo meu de YouTube De, tipo Thumb, essas coisas de edição Vai ser tudo com eles Eles vão resolver isso aí tudo pra mim Por isso que eu fechei essa parceria Porque vai me ajudar muito também e tal Em termos de edição Aí eu vou falar com eles Pra ver se eles conseguem fazer esse negócio pra mim Tipo Eu fazer esse negócio de notificar Bora que bora da liquidar ali, tropinha Agora sim, esqueci Esquece, troquei o nome Só bora, meu filho Bora aqui, bora da liquidar Deixa eu ver aqui Barra Feridos Bora começar aqui a usar atendimento Nossa Porra, você tá me devendo 100k ainda Que isso, Gusto Vem cobrando Não, eu vou te pagar Ah, você falou ontem mesmo Que você tinha ajeitado Não, não era 100k não Era 50, viu Eu vou até olhar essa live Depois meu ADMA aí é cheio de onda, meu filho Tenho certeza que era essa em cá Não menti não, parceiro Só bora, tropa Não esquece de ir lá no Usta Pegar a foto Comentar e me marcar, tropa Bora aqui Bora da liquidar ali, meu parceiro Bora fazer acontecer Já segue lá a limbo, tropa Já segue a limbo Porque, meu filho Olha, meu pix Tá aí, ó Atualizei a tela Tá com meu pix na tela agora Só fixava antes Agora tá na tela também A galera que quiser desenrolar isso aí Fazer igual aquele povo Eu faço sempre Igual eu passo aquele povo lá na rua, né Um real Dois real Três real Dá uma ajudinha aí, por favor Pois é, meu filho Quem quiser mandar aí 50 centavos Já ajuda demais, meu parceiro Só bora que a galera hoje Colou com força na live, vem Nove pessoas na live Bora que bora Dá liquidar ali Toma, toma, tapa Toma, toma, tapa Você quem pediu Gusto e agiota Não é não, velho Uai, tem dois gustos na minha live Não tô entendendo Uai Gusto e TV Ah, não Apareceu teu nome diferente Eu digo É o mesmo O cara tá me enganando, velho Mano O Magnata já botou o navio lá no No mar? Lá na praia, tropa? Você sabe me dizer se o Magnata já botou o navio lá? Se eu tiver botado eu vou dar uma olhadinha lá, velho Socorrer um Quero ver esse navio do Magnata, tá? Não vai fazer resenha lá Teve o navio do Neymar Vai, agora tem o navio do Magnata O cara é cheio de onda, meu filho O cara é cheio de onda, meu parceiro Só bora, tropinho Tropa, já faz a braba lá, tropa Já vai lá no meu Insta Marca aí na minha foto lá da Limbo Eu postei nos stories Nossa, esse cara aqui, velho Nossa, o nome do cara descarregou, velho O cara veio morrer em cima de um prédio Não sei, só fiquei sabendo de um navio Não avisa um desse Foi, pô Vai ter um navio Não sei se já botaram lá o navio Eu até compraria o navio Mas não compensa gastar money, não Então, né, Bibi Pelo jeito que a galera tá falando aí, meu filho Hum Vai ser muito dinheiro, tá? Ô, mas, ó Ó, vê se vocês apoiam a minha ideia aí, velho Imagina, se esse navio Eles, tipo, tirassem o Coisa de Tipo, se eles tirassem, tropa O Mecanismo de lavar dinheiro nas favelas E botasse, tipo, pra lavar dinheiro nesse navio Imagina aí O top que seria, velho A galera do navio ter como lavar o dinheiro da cidade toda Mano, ia ser loucura, tá? Spiratox, me passa essa data no Whatsapp Mano, tem Eu postei um vídeo dela Eu postei um vídeo É, com essa data Meu príncipe Um parceiro meu, Magrelo Game Bora Abriu um serve muito da hora Certeza vai crescer muito rápido Se puder chegar lá E falar que veio o pulo de onde Agradeço demais Beleza, Santos Depois eu vou lá Quando eu tiver em off Porque, tipo, se eu for Agora eu vou tá fazendo Propaganda do servidor E, tipo, sou parceiro do Horizonte Só faço propaganda de outro servidor Se desenrolar a parceria, né? Vitinho, tem um vídeo no YouTube Sobre a data no canal dele Boa, Bibi, boa É, pô Postei um vídeo no meu canal Um, cinco, seis Vai renovar o HP, Bibi? De novo? Ou não? Só se eu renovava Nossa, mano O que foi isso? Ah não, véi É o hack aí, pô Aí agora, pô Vou ter que voltar lá Pra pegar o teu helicóptero Porque esse helicóptero Não vai sair daqui, não Aí não, hack Aí, bugou meu L Cê tá doido, pô Zaralha demais Aí cê zaralha Aí, meu parceiro Aí os caras Vai tudo quebrado Cê tá doido, hack Já fiquei com Ó, já fiquei de cara contigo Tira a meta da minha vida Os gramados Sete tropinhas na live Bora deixar o like Ô, galera Bora movimentar o like aí, tropa Bora se inscrever aí Tá igual eu falei, pô Pega o celular da mãe Do pai Do vô Do padrinho Da madrinha Do tio E se inscreve no canal do Ratox Bora bater a meta aí, ó Mano, se bater a meta hoje Se bater a meta hoje Sorteio de 400k pra vocês 400k pra vocês Eu lancei Eu fiquei maluco, meu filho Ó, tá tendo desafio No meu Instagram lá Tá tendo desafio No meu Instagram De postar minha foto E comentar E marcar eu De 100k Pra quem fazer isso Qualquer um que fazer isso Já vai ganhar 100k E ainda vou lançar Esse desafio aqui Se nós bater a meta Eu faço sorteio de 400k Eu quero ficar liso Pra ir no jogo Ratox indoidão, meu filho Ratox quer perder dinheiro Bater a meta aí, meu filho Eu faço sorteio de 400k Pra vocês 4 sorteios de 100k, meu filho Eu fiquei maluco Fiquei maluco Ratox indoidão, meu parceiro Já se inscreve aí Já deixa o like, meu filho Dinheiro nós não faltam não Boa Eu já vou logo crachando, meu filho 31 minutos de live Eu já vou crachando Desse jeito aqui é bom, meu filho Quando começa assim Ó, eu vou aqui no Instagram de novo Pra mostrar a vocês O desafio lá, ó Deixa eu ver aqui, ó Salve Bruno, meu parceiro Aqui, tropa Ó, o desafio tá lançado, tropa Não perde tempo Que você aqui joga sample Vai no Instagram da Limbo FC Ó, a galera já chegou junto Já tem 17 Curtida, meu filho Boa Ó, comenta aqui, ó Comenta Salve Ratox Ó, salve Ratox Boa sorte e tal E já pega aqui, ó Aqui, ó Comentei Já vem aqui, ó No barra compartilhar, meu filho Vai nos stories Já aqui, ó Já marca Ó, já marca Ratox É porque tem É, tem como Marcar eu mesmo Aí tipo, ó Já marcou aqui, ó Ok Bota alguma coisinha aí Uma legenda, tanto faz Já marca aí, ó Tropa E já faz a boa, meu parceiro Já faz a boa Marco eu Hum Bom demais, meu parceiro Já vai tá ganhando 100k Pra quem fizer isso A galerinha do GTA Só bora Vem na foto Comentou Compartilhou Nos stories Marcou eu E seguiu a Limbo 100k no bolso, meu filho Ei, a Limbo Não vai me seguir, não, é? Cadê a Limbo? Segue o pai Tá muito top, galera E vai ser anunciado Mais gente Eu já falo isso Eu acho que amanhã Não sei se já vai anunciar Mais outro Galerinha, tipo Não vai ser só eu Não, meu filho Tá pra vir aí Mais uns 3 a 4 Streaming aí Agora Isso quando a galera Começar a chamar, meu filho Querendo aí também Sim, deixa eu aproveitar Pra olhar o YouTube Aqui também Como é que tá já Já vou aqui no YouTube Com vocês Pra ver como é que tá, meu filho Aqui, ó Pra galera que tava pedindo A data, ó Aqui, ó Eu postei esse vídeo Da data, tropa, ó Tá aqui, ó E essa aqui é a live Deixa eu ver Pra galera que tava pedindo 8 likes E 670 inscritos Boa 670 inscritos Só falta 5 inscritos Pra nós pegar E lançar o sorteio, tropa Bora que bora, meu filho Perde tempo não Sortei os 2400k E eu não perderia tempo não Já tô logando aqui no game Boa, limbo, boa Você é louco, pai Lançar ali o anúncio, meu filho Limbo FC Galerinha que é YouTube Aí conhece o YouTubezinho Que tá começando agora também Que já tem um publicozinho assim Que, ó Ah, dá pra brincar e tal Já chama no PV da LEM Que os caras já lançam A parceria contigo E bora que bora pra frente Bora lá no HP Não, mas se esse hack Vem tirar de novo, véi Isso é louco Eu já dou logo o banco Ô, hack Eu pensei que você era Meu amigo, hack Foi isso, pô Você revirou mesmo, foi? Você revirou mesmo, foi, hack? Você tá tirando a tropa, hack? Sá louco, véi Trocação de tiro ali Pocando, meu filho Não, já vou pegar a ambulância Que eu sei que vou ter que salvar a gente ali Deixa eu acelerar aqui, meu parceiro Trocação de tiro ali Rolando solta Bora que bora, meu filho Bora que bora Toma, toma Toma, tapa Toma, toma Galerinha, bora aqui Bora, galera Mano, duas formas de você ganhar muito dinheiro na live aí hoje Tá rolando Desafio do Instagram E desafio da meta aqui, véi Fala Tiogo, meu parceiro Nós batemos aí os 600 e... Os 675 inscritos, galera Sorteio de 400k vai rolar aí, meu filho Só falta 5 inscritos Ou vocês não perderiam tempo, não E 15 likes também, né? 15 likes Tem que ter 15 likes Agora que bora dá liquidão Tem um real que eu vou usar, mano Ô, Santos Se você quiser mandar, meu parceiro Eu vou ficar agradecido Fica agradecidão demais, meu parceiro Qualquer ajuda aqui é bem-vinda Mas não, daí é o HP É aqui Só bora Out Batei cartão Ô, mano, esse HP da BB é mó longe Manda pra ele vir Barra Feridos Nossa, o tanto, véi D8 D8, D8 Barra Socorrer 8 Bora que bora Toma, 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 toma Eu vou machucar só um pouquinho Só falta se for carinho Não, meu filho Deixa eu trabalhar aqui pra ganhar dinheiro, né, meu filho Porque se não trabalhar aqui, meu filho É só dropando dinheiro pra galera E dinheiro que tá entrando Que é bom nada Só bora, só bora Porque hoje o Ratox endoidou, meu filho Foi só sair o anúncio do Ratox na língua Aqui o Ratox endoidou Dropou dinheiro pra geral Ô, mas C&E Hoje é oportunidade de ouro pra vocês aqui do Horizonte, tá? Se bater a meta hoje, meu filho Vocês vão ganhar dinheiro aí na live, tá? Primeira vez que eu lanço um sorteio de 400, cara A única vez que eu lancei um sorteio tão alto assim Foi Ó, a única vez que eu lancei um sorteio alto assim Foi na minha live especial de 500 inscritos, velho A única Única vez, velho Vixe Foi mal, foi mal Meu Deus, meu Deus, velho Foi meu Deus Tá tendo coisa aqui, velho Tá tendo coisa É casa, né? Aqui E eu salvei, meu Deus Não, eu salvei os caras pensando que era O cara tava morto 121 Lá ele Bora aqui, bora Bora aqui, bora Paciente Seven Scott Scott Só bora Tchau 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 Amém. Amém. Tamo escutando, tropa? Alô, alô. Mandei aí, Ratox. Ô, tamo junto, Santos. Gratidão, velho. Gratidão mesmo. Tamo escutando, tropa? Passa a visão aí. Meu jogo ficou mudo pra mim. Nossa, velho. Esse cara aqui morre na fábrica. Ela é foda porque... Não, invasão. Volta, vaza, 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 vaza. Isso é louco, velho. Onde eu vou é alguma coisa que tá acontecendo de ação. Para de atirar no L, doido. Eu já saí. Oxi. Emocionado. Não, o cara é emocionado, velho. Eu já tava vazando, o cara atirando no L. Barra. 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 Oxi. Clima 2. Não. Clima 3. Ah, vai ficar esse mesmo. Não, clima 1. Clima 4. Pronto. É bobo isso aqui. Deixa eu ver. Barra feridos. Barra feridos. Uhum. Uhum. 1, 6, 7. 1, 6, 7. 1, 6, 7. 1, 6, 7. 1, 6, 7. 1, 6, 7. Espero que aqui não seja ação também. Deixa eu ver onde é logo. É aqui. Acho que não é ação, não. É, Demi. Tá contra o like, tá contra o inscrito, tropa. Bora se inscrever aí, galera. Para vocês estarem concorrendo o sorteio que eu vou fazer aí, tropa. Bora se inscrever e deixar o like. Não custa nada. O nome do cara é Kawai, velho. Eu não sei onde o cara... Esse cara tira esse... Eu quero saber a mãe que deu o nome a esse. É um menino. Kawai. Não. Quer pra pegar? Meu Deus. Espera, Kawai. Calma, Kawai. Boa. Boa, Kawai. Fortaleceu, Kawai. Dormiu conto. Não. Não. Parferidos. Opa. Como ganho 100k na live. Arthur, é o seguinte, Arthur. Para você estar ganhando 100k, eu só vou sair no Instagram. Aqui, ó. No meu Instagram. Ó. Ratox. Vlogs. Aí, nesse Instagram aí, eu peguei e postei uma foto agora junto com a empresa Limbo FC, que é a nova empresa que eu sou parceiro. Se você pegar e comentar lá nessa foto minha, que eu fui anunciado lá agora, comentar lá, é tipo, boa sorte, seja bebida, alguma coisa assim. E tipo, compartilhar essa foto nos stories e me marcar e seguir a Limbo lá, automaticamente você vai estar ganhando 100k aqui. É só fazer isso aí e vir aqui no canal dizer que fez, que eu vou estar olhando lá se você fez mesmo e vou estar desenrolando 100k para você, meu parceiro. Fácil, rápido e prático. Se quiser voltar a live aí, eu vou... Quando você voltar aí, tá ensinando mais direito lá. Não. Ali é na favela, né? Ou não? Crachim. Não. 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 Ó, já que eu crachim, eu vou ensinar de novo, ó. Toda vez que eu crachim, eu vou ensinar aqui uma vez. Aqui, tropa. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Se puder entrar no serve mais tarde e falar que veio pelo Johnny, agradeço. Aí galera, ó. Servidor do Johnny aí, ó galera, ó. Quem quiser tá colando lá. Só bora. Ó, ó. Ó, o Kira. O Kira chegou junto também. Só bora, tropinha. Galera, aí tá chegando junto no anúncio do Ratox, meu filho. 25 likes já. Bora aqui, bora. Dá-lhe que dá. Ele perde tempo não. Vamos ganhar 100k. Aqui, galera. Aqui, ó. Instagramzinho da Limbo. Ratox. Galera, todo mundo tá chegando lá ou comentando. Bora comentar lá. O que tá rolando, mano, é que tipo, ó. Foi aqui, ó. Nesse Instagram aqui, ó. Nessa foto agora que eu fui anunciado aqui pela Limbo. Comentar lá alguma coisa tipo, seja bem-vindo, gratidão, tá. Alguma coisa assim. É... Compartilhar nos stories e me marcar. E marcar a Limbo. Tem que marcar eu e a Limbo. Eu vou tá pegando e vou tá dando 100k. Pra quem fazer isso? Comentar. Alguma coisa. E compartilhar nos stories e marcar eu e a Limbo. Marcando eu e a Limbo aí, galera. Vai tá ganhando 100k. E seguindo, né, é claro. Seguindo eu e a Limbo aí. Bora que bora dá-lhe que dá-lhe. Bora ganhar dinheiro aí, tropa. 100k pra quem tá fazendo esse desafio aí. Fácil, rápido e prático. Tô voltando pro jogo. Já tô voltando pro jogo, tropa. Pra volta. Ela me jogou na rua. Disse que eu tava solteiro. Salve líder Gummy Plays. Salve... Tra... Sei lá o nome desse cara, moço. Mas salvezão aí. Tô voltando aqui pro servidor. 674 inscritos, véi. Cê é louco. Só falta um, tropa. Mais um inscrito aí. Eu vou tá fazendo sorteio de 400k na live. Só mais um, tropa. Mais um inscrito e eu vou tá lançando sorteio de 400k, véi. 400k. Cê é louco. 400k, mofim. Respeito, tá? Ratox quer ficar logo é liso, mofim. Não, isso. Porque a galera não tá fazendo o desafio lá. Porque se o tanto de gente que tá na live já fosse fazer o desafio lá, mofim, eu ia ficar sem dinheiro. Então, goste, eu vou ficar... Vou ficar pobre, hein. Esse cara quer deixar o rato liso, mofim. Esse cara quer deixar o ratox liso, mofim. Bora se inscrever e deixar o ratox liso. Ó, mas eu tô com um dinheirinho, po. Dá pelo menos pra... Ó, espera, barra. Descreva, né? Nossa, esse teclado aqui do game é, ó... Como é? RAM... Espera aí. Barra RAM. Aí. Top Grana. Deixa eu ver onde é que eu tô, viu? Top Grana. Aqui, ó. Top 60. Top 60 de grana. Vai, eu não queria entrar na casa não, tá? Cê viu como o Baile tá errando o Rudeano? Nossa, tá passando música aqui, ó. Ó o direito autoral. Galera, quando... Se vocês fizer esse desafio lá do Instagram, cês me avisam aqui, pode olhar lá. Por causa que senão eu não vou ver, não. Não vai ter como ver, não. Porque eu deixo minhas... Notificação mutada na... Quando eu vou fazer live. Deixo tudo no silencioso. Toma, toma, tapa. Tapa. Você quem pediu. Tantan, tam. Tá, elas... Nananana. Cê... Nananana. Só bora, trampo. Bora fazer esses desafios do Instagram. E já bora se inscrever aí no meu canal. Falando que eu pego. Cê é louco pra galera. Mano, só falta um inscrito, véi. Salve, Pablo. Mano, só falta um inscrito pra galera bater a meta. Tô começando a me arrepender de ter falado que ia dar 400k, viu, do sorteio. Mas só bora, trava. Só um inscrito aí eu faço sorteio de 400k. Quatro sorteios de 100k, véi. Cê tá doido. Galera vai ganhar dinheiro fácil, viu. Vai. Vai. Vai na paz irmã, fica com Deus. Eu sei que um dia você vai voltar. Valeu, irmão. Que isso? Põe a música do cara, véi. O cara desse quer ter seguidor? Cê tá louco. Nove pessoas na live galera. Gratidão. Gratidão. Nunca se esqueça. Na guarda guerreiro levanta a cabeça. Tu tá. Seja onde tiver. Seja lá como for. Seja aqui até. No lixão nasce flor. Ore por nós pastor. Lembra da gente. Um quatro quatro. Barra socorrer. Um quatro quatro. Vai. É um quatro quatro? Sim. É um quatorze. Meu Deus. Ped 겁니다. Mas se for lá na casa. Ai, não. Se for lá na casa, ela não posso. Nossa não pode. Umihi. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Só faltou isso pra cumprir Mas se for você ali, cê comentou lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto